É isso aí galera, mais uma vez, estamos aqui ainda na Áustria, ainda né, não saímos ainda da Áustria E estamos agora, estamos caminhando agora, aqui sentido ao cliente, descendo uma serrinha aí pessoal Uma serrinha aí mesmo, agora dessa vez estamos descendo uma serra com caminhão né Que aquela hora ali, estava mesmo no outro vídeo que eu filmei, estava complicada a situação Já não faz muito tempo que eu andava a pé, não pegava nem grito, muito menos mulher Só pegava poeira, não olhavam pra mim, um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro, você era tão feio que neve, só dava o outro pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio, mulherada atrás, eu quero ver cada vez mais Vem indo adiando, porque eu não sei, eu tento a mulherada louca, e saio nova e não arrebenta Vem indo adiando, porque eu não sei, eu tento a mulherada louca, e saio nova e não arrebenta Já não fazia tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher Só folga e a mulher, não olhavam pra mim, agora eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro, você era tão feio que neve, só dava o outro pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio, mulherada atrás, eu quero ver cada vez mais Vem indo adiando, porque duzentos e eu tento a mulherada louca, e saio nova e não arrebenta Vem indo adiando, porque duzentos e eu tento a mulherada louca, e saio nova e não arrebenta As crianças aqui, andam com uma bela máquina aqui, na estrada aqui Pra desfrutar dessa estrada só, tem que ser um maquinão só Só BM, Mercedes, Volvo, Volkswagen, e aí por diante Se você me quer, vem comigo, eu aceito, mas não te prometo, é ver o amor Se for tanto de novo, eu sou parceiro de cubro de beijo O que você vai pegar os imigrantes aqui, estão andando na bela da estrada aí Foi comunicado aí pra eles, e eles agora estão fazendo a abordagem de uns imigrantes É isso aí, turma É isso aí, turma É isso aí, turma